Dica de conjunto, que é um dos temas que mais caem nas provas de matemática para você que quer ser aprovado em concurso público. A questão diz que nós temos um total de 55 pessoas. Dessas 55 pessoas, 30 gostam de português, 20 gostam de matemática e 10 gostam das duas. Pergunta, quantas pessoas gostam das duas matérias? Ele quer saber o ponto de interseção, quantas pessoas gostam das duas. Mas Felipe, eu preciso desenhar aqueles conjuntos, aquelas bolinhas? Não, você vai fazer essa dica aqui. 30 gostam de português, com mais 20 de matemática, 50. Com mais 10, 60. O total dá 60. Mas a questão diz que o total de pessoas é 55. Então nós temos um excesso de 5. Esse excesso é a interseção. Acabou. 5 pessoas gostam das duas. Fica a dica.